Olá, sejam bem-vindos ao canal Artrite Rematoide Muita Lenda Juntas. O vídeo de hoje é falando sobre artrose cervical. Se você foi diagnosticado com artrose cervical, quer saber mais a respeito aí dessa enfermidade, vamos assistir o vídeo até o final. Bora lá! Artrose cervical é um tipo de doença degenerativa da coluna que atinge a região do pescoço. Ela gera sintomas como dor no pescoço, rigidez e dificuldade no movimento e o seu tratamento consiste aí na forma de medicamentos, fisioterapia e outras vezes, no finalzinho, se for o último caso, a cirurgia. Mas quais são os sintomas? Como eu já havia dito, a dor no pescoço, que ela piora com os movimentos, dor de cabeça tipo tensional, dificuldade em virar o pescoço para os lados ou girar a cabeça para cima ou para baixo, sensação de ter areia dentro da coluna quando acaba movimentando o pescoço, pode haver sensação de dormência ou formigamento no próprio pescoço, nos ombros ou nos braços. A dor e o formigamento na região do pescoço também podem ser sinais de hérnia cervical. O diagnóstico da artrose é feito através da observação dos sintomas da doença e confirmado por exames de raio-x da coluna ou ressonância magnética que pode ser solicitado pelo ortopedista ou pelo reumatologista. Tratamento. O tratamento para artrose cervical deve ser iniciado o quanto antes para evitar um maior comprometimento da articulação. Ele pode ser feito tomando medicamentos para aliviar os sintomas da doença e será necessário realizar a fisioterapia. Nos casos mais graves, como eu já havia dito, aí pode necessitar de cirurgia, mas isso deve ser sempre seguido de uma fisioterapia. No caso de fisioterapia para artrose, a parte importante do tratamento deve ser realizada diariamente com seriedade e empenho. O tratamento fisioterápico pode conter o uso de aparelhos como ultrassom, laser, ondas de curta e correntes alternadas, mas é importante a prática dos exercícios para fortalecer a musculatura e alongar para poder manter os músculos envolvidos devidamente sadios para poder evitar compensações posturais que podem agravar a artrose. E nos exercícios? Dois ótimos exercícios para auxiliar o tratamento da artrose cervical são a natação e a hidroginástica, mas a natação deve-se ter da preferência ao nado de costas para poder evitar de virar o pescoço para os lados e ter o comprometimento que isso pode trazer. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comente com a gente aqui se você foi diagnosticada com artrose cervical, como está sendo o seu tratamento. Vamos compartilhar informações para que outras pessoas possam estar vendo nos comentários aqui você contando sobre o seu tratamento da artrose cervical. Tá bom? Se você chegou até o final do vídeo, gostou do conteúdo, deixe o seu like, ajuda muito aqui o canal a crescer para que outras pessoas possam encontrar o conteúdo assim como você. Nossas redes sociais estão aqui embaixo, você tem Instagram, segue o nosso arroba aí do Artrite Muito Além das Juntas, lá tem muito conteúdo legal, participe do nosso grupo do WhatsApp e também tem todas as redes sociais do Artrite onde você pode me encontrar. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo. Artrite Rheumatóide Muito Além das Juntas. Tchau, tchau! Tchau, tchau!